A escola João Neves, em Soretama, foi visitada por ladrões. As marcas encontradas na unidade hoje de manhã eram de arrombamento, armários amassados e prejuízo financeiro. Uma frase ofensiva foi deixada em uma das paredes e revela ameaça de morte. Vou te matar. Essa funcionária que não quer ser identificada, ela revelou como a ação pode ter acontecido. Na cantina da escola, novas marcas de arrombamento e muita bagunça deixada pelos arrombadores ainda desconhecidos. Eles reviraram tudo o que viram pela frente. Uma funcionária chegou de manhã na escola, quando abriu a escola, ela constatou que estava a porta arrombada dos professores e da supervisão. E logo ligou para a direção da escola para comunicar, que era 5h35 da manhã quando ela chegou, para constatar que estava arrombada a escola. Qual foi o prejuízo de fato que vocês já viram aqui? O prejuízo foi os armários de aço que foram danificados. Às vezes é impossível consertá-los, teria que estar substituindo. A porta da sala dos professores tem que ser trocada. E uma torneira no banheiro dos professores que eles quebraram e ficou vazando água. Foi a primeira vez que aconteceu isso aqui? Não. Em 2015, nas férias, eles arrombaram e deram uns 3 mil reais de prejuízo à escola. Agora, tem uma ameaça de morte na parede. Isso deixa vocês com a sensação de medo? O que vocês sentem ao ver escrito ali, vou matar vocês? Como não foi a primeira vez, o caso foi registrado pela Polícia Militar e ainda hoje, a Delegacia da Polícia Civil começa as investigações para encontrar os envolvidos.